Vocês vão ficar de graça? Eu mato todos aqui, vocês vão ficar de graça, né? Então, vamos aqui. Você foi de... Lalu? Triple aqui, de Patrícia, esse triple. Quadra! Quer dizer, triple agora. De Patricinha. Hum, eu falei, eu avisei, né? Agora eu vou dar base e vou pra lá.